olá mais aqui uma dica do canal dicas e consertos e mensagens hoje eu vou dar uma dica falando sobre o centralizador mais uma vez já gravei vídeo falando sobre o centralizador é e hoje eu falar mais uma vez também sobre o centralizador de rolamento né se você não é inscrito no canal se inscreva no canal deu joinha compartilha o vídeo é para que ele possa chegar mais longe gente centralizador eu estou vendendo ele hoje a 50 reais um centralizador desse de rolamento certo centralizador de rolamento o raimundo ensina a fazer o centralizador de rolamento de rolamento agora se você quiser comprar o centralizador de rolamento certo me comprem sabe por quê porque você vai estar ajudando o canal é porque eu preciso comprar uma filmadora e essa filmadora não é barata ela custa mil e pouco então eu estou precisando desses mil e pouco para comprar uma filmadora para poder filmar melhor os meus vídeos ou seja os meus vídeos filmados no celular e sempre fica algumas falhas né não dizendo que com a filmadora não vai ficar falha também que vai né porque a gente não é perfeito perfeito só existe um que é deus esse é perfeito mesmo assim as pessoas não criticaram né fazer o que né então se você quiser comprar ele custa os 50 reais e mais o frete que você tem que pagar por fora certo lhe garanto que é um centralizador bom e funciona esse aqui eu estou terminando agora para enviar para um cliente né mas já tem já centralizador aqui feito é esse centralizador aqui ele é do do mundial ele é do britânia e do mundial não do britânia e do do vap certo centralizador aqui que eu fiz certo é o mesmo valor 50 reais algumas pessoas já perguntaram vai mudar em todos não dá esse aqui sim tá no mundial mundial não no no vap no britânia certo aí esse aqui vai dar no mal vai dar no rio vai dar no arno nem quase todos os modelos menos esses dois que eu acabei de citar então se você comprar você vai estar me ajudando o canal né a crescer mais e ao mesmo tempo comprar essa filmadora né com 30 30 centralizador de rolamento nessa encontrar 30 comprador é suficiente me comprar a minha filmadora certo porque ela custa 1500 reais hoje ela não é a filmadora das melhores mas garanto que é muito boa né então 30 eu preciso vender 30 para poder adquirir a minha cama filmadora então dessa forma você vai estar ajudando como é que você faz para fazer eu ensino fazer gente porque a pessoa não tem dinheiro precisa fazer então ensina ó você corta deixando o fio dentro né essa aqui eu acordei um lado depois você vem você corta aqui o outro lado aqui deixando certo isso aqui dentro ok aí você vai caçar uma cal que esteja com uma bucha boa e um eixo também que esteja bom então aqui já está já aqui já certo mostrando aqui que já tem mais uma encomenda aqui para enviá-la para ter encomenda segunda-feira não deu certo mas eu quero ver se eu levo hoje ou amanhã para entregar já a pessoa já levar o seu destino tá aqui já fibra que só tá me comprando tá me comprando fio né esses cabem aqui só também tá me comprando que eu tenho para vender esses aqui os preços através do atrizado que eu digo certo fio de alumínio né só tá me comprando aqui dois quilos de fio de 32 ele é bem difícil de encontrar mas eu tenho né os cabinhos para fazer o chicote né só tá me comprando aqui também o azul vermelho preto e branco né e aqui tá a fibra aqui e aqui dentro tem caixa de engrenagem que são quatro né são três de uma e uma de do malo e aqui temos fuzil também que o cliente também está comprando e embaixo está enrolamento enrolamento bucha e eixo certo então é mais ou menos isso a encomenda se não estiver enganado e o centralizador também que já está aqui e aqui dentro aqui vai uma surpresa o cliente só vai saber quando chegar lá né vai uma surpresa aqui dentro então tá aí ó como é que você vai fazer quando depois que você faz todo esse processo certo você corta aqui também mancar o bom aqui se mancar o que está excelente então coloca os parafusos centraliza ó bem levezinho tá vendo não pode ter folga se tiver folga gente centralizador não vai ficar top de linha certo colamento o o eixo tem que também centralizado você vai vir aqui ó você vai colocar nessa posição aqui e você vai colocar a cola aqui ó em volta certo aí demora um pouquinho de tempo depois que tiver seco bem seco mesmo espera secar bem você vai usar a cola instantânea aqui não vou gostar o nome para não fazer propaganda mas a cola instantânea você vai você vai colocar ela aqui ó em volta certo poder colar o rotor é igual esse aqui ó onde é que a cola vai pegar vai pegar aqui ó certo depois que você tirar você faz correção para ver se tem alguma falha entendeu aí ó 50 reais me comprem show de bola vamos que vamos vamos se você não fez o curso tem curso também para vender também muito bom a gente meu curso ele não é vamos assim tão barato mas tem suas vantagens para a vantagem raimundo eu sempre procuro estar atento as pessoas que me faz perguntas se você observar você vai observar logo aí pelos comentários é dificilmente o comentário não responder só responde quando ele não chega para mim tem comentário que não chega é outra vantagem que eu respondo pelo whatsapp é o prazo máximo de atender uma 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 chamada de um cliente e mesmo às vezes pessoas que têm me procurado graças a deus então eu creio que muitas pessoas têm procurado aí eu tenho respondido também né o prazo de 40 minutos no máximo eita menino